A gente tem um VT pra recapitular como é que foi a prova pro Vini, porque o Vini trocou de prótese, né, no meio da prova, porque 4 horas da manhã, é, o pessoal conversou com ele sobre a prótese não ser própria para a água, que foi o que a Verônica acabou de falar, a gente tem um VT, solta pra mim, gente, só pra gente ver o passo a passo da prova dele, que aí a gente consegue... Bora brincar? Você e a Bia. Aí a prova começou, né, como a Verônica falou, o Vini foi escolhido pelo Michael pra disputar ali com a Bia. Tem tempo, tem tempo, tem tempo, tem tempo, Vini, tem tempo, Vini, tem tempo, tem tempo. Ele escolheu tirar a prótese, como a Verônica falou, não caiu, não machucou, ele tirou. Comeu um pouco de gosma. É, comeu um pouco de gosma, né, espero que o estômago esteja bem. Ô, Vini, calma aí, ô, Vini, Vini, vai. Ô, Bia, ô, Vini, respira. Ó, na segunda vez, o que eu consegui ver, que foi mais ou menos perto das quatro da manhã, que aí o Vini vai de novo, pelo que eu percebi, ele fez uma estratégia ali pra pôr a perna pra cima, né, pra colocar a prótese pra cima, né, pra não molhar, justamente pra não danificar, né. Bateu alguma coisa quando caiu. Aí, eu acho que é aí que o pessoal percebe. Nessa hora, ele não tinha trocado aí da prótese, correto? Ainda não, exato. Aí, nesse momento, o pessoal fala, ó, a gente tem a possibilidade, tá, o Vini, é, só pra explicar pro pessoal de casa também, o Vini foi pra casa com uma mala com três próteses, tá, gente? Então, ele tem essa prótese que ele tava usando no início da prova, que a Verônica vai saber explicar melhor do que eu, mas acredito que seja uma mais confortável pra ele ficar muitas horas em pé. Tem uma pra água, que pode ser molhada, que é essa que entrou aí, com o dummy, tá vendo? A prova foi paralisada pra ele poder trocar de prótese, ele escolheu trocar. E tem uma terceira que é pra ele correr, né, que eu acho que é mais de agilidade, né, Verônica? Exato. Ele levou essas próteses pra dentro da casa, e aí, ele foi instruído, ele conversou com a nossa produção, e nas provas, é, enfim, por ele não saber também qual é a dinâmica de cada prova, ele teria a possibilidade de escolher, usar a que pode ser molhada em todas as provas, até pra facilitar mesmo, é, pra ele, pra não ter que fazer essa dinâmica pra não danificar a prótese dele. E assim, gente, o Vini chegou em sexto, sabe? Ele, ele venceu 20 pessoas ali, ele escolheu sair, ficou cansado, né, é uma prova cansativa de ficar em pé, não só ele, outras pessoas também desistiram, mas, mas acho que é importante a gente ver, né, Verônica? Porque, é, eu acho que as pessoas não tem muito essa, esse discernimento sobre, é, a troca de prótese, que você pode escolher o momento que você quer usar cada uma, né? A gente brinca que o Vini não tem três pernas, não tem uma perna não, ele tem 50 pernas, se ele quiser, é, então ele levou lá pra casa, exatamente, uma pra ele poder entrar na água e não ficar toda hora pulando numa perna só, a outra, que é uma perna que é de dia a dia, que ela fica com o pé no chão, ela aceita o tênis pra ficar no chão, e aí, pra ficar em pé é melhor. Ah, entendi. E a outra perna é uma lâmina, é, porque a prótese dele é dividida em três partes, o encaixe, que é o que ele coloca no coto dele, o joelho, que obviamente ele não tem joelho, então precisa ser o joelho mecânico, e aí a lâmina, e o que ele troca no final é a lâmina, que já tá, ele já levou com o joelho, então ele tá com três joelhos e três pernas. Todo mundo falando que deveria colocar acessível, não deveria, assim, todo mundo que conhece o Vini, todo mundo que é atleta, que tá do movimento, achou que tá ok a prova, o que poderia ter sido feito é assim, olha, já tá todo mundo pronto, Vini, a prova vai ser de corrida, pode ter que tenha corrida, ele escolhe colocar a lâmina, lá fora. Vini, a prova pode ser que tenha água ou alguma coisa que molhe, ele troca a lâmina, e tá tudo certo, porque todas as outras coisas, o Vini tá, é muito bom, ele é extremamente resistente, eu acho que ainda, né, ele é ligado no 440, né, nem no 220, quando ele saiu, foi mais porque ele ficou o dia todo muito tenso. Ah, com certeza. Porque o BBB é um sonho pra ele, como é pra muita gente, né, e era a terceira, ele já tinha caído fora duas vezes, na trave, assim, então ele tava muito tenso, mas eu tava até conversando, assim, se os adversários dele e os outros participantes não ficarem espertos, vão tomar fumo do Vini. Pois é, ó, tá vendo? Temos torcida forte aqui, como é o nome do grupo? Tropa do Vini. Tropa do Vini, tá, gente? Agora, eu vou dar tchau pra Verônica, que ela já tá puxando muita sardinha pro Vini, tá?